Boa noite. O livro é o Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, Francisco Cano do Xavier. Cães e coisas santas. Não deis aos cães as coisas santas. Jesus, Mateus, 7, 6. Certo, o cristão sincero nunca se lembrará de transformar um cão em partícipe do serviço evangélico. Mas, de nenhum modo, se reportava a Jesus a feição literal da sentença. O mestre, em lançado o apelo, buscava preservar amigos e companheiros do futuro contra os perigos da imprevidência. O evangelho não é somente um escrínio celestial de sublimes palavras. É também o tesouro de dádivas da vida eterna. Se é responsável o desperdício de recursos materiais, que não dizer da irresponsabilidade na aplicação das riquezas sagradas. O aprendiz inquieto na comunicação de dons da fé às criaturas de projeção social pode ser generoso, mas não deixa de ser imprudente. Porque um homem esteja bem trajado ou possua larga expressão de dinheiro, porque se mostre revestido de autoridade temporária ou se destaque nas posições representativas da luta terrestre, isto não demonstra a habilitação dele para o banquete do Cristo. Recomendou o Senhor, seja o evangelho pregado a todas as criaturas. Entretanto, com semelhante advertência, não espera que os seguidores se convertam em demagogos contumazes, e sim em mananciais ativos do bem a todos os seres, através de ações e ensinamentos, cada qual na posição que lhe é devido. Ninguém se confie a aflição para impor os princípios evangélicos nesse ou naquele setor da experiência que lhe diga a respeito. Muitas vezes, o que parece amor não passa de simples capricho. E em consequência dessa leviandade, é que encontramos as verdadeiras maltas de cães avançando em coisas santas. Parece inicial. Essa mensagem é Manoel. É Manoel aquele espírito assim que aplica sempre aqui na gente. Então vamos à prece. Quem quer fazer a oração? Você quer fazer, Loura? Vamos fazer? Mestre Jesus, espiritualidade amiga, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, que possamos nos desligar do mundo lá fora, ouvir com atenção os ensinamentos da noite de hoje, e que possamos, cada vez mais, aplicar no nosso dia a dia as lições que o Cristo nos traz. Que assim seja. Em nome de Deus, sobre a guarda amorosa de Jesus de Nazaré, de Maria Santíssima, dos Espíritos benfeitores da Casa de Cáritas, iniciamos o estudo de hoje. E o tema de hoje, parentela corporal, parentela espiritual. Então nós espíritos, nós temos um grupo de espíritos, um clã, que nos amam muito. Nós também amamos essa parentela. Necessariamente eles não estão todos reencarnados conosco agora nessa experiência. Porque uma existência, uma reencarnação, é um projeto para que nós, espíritos, nós passemos por determinadas situações de aprendizagem. E ocorre frequentemente, dos nossos queridos, não estarem inscritos nessas situações, porque eles também são espíritos que estão seguindo o processo deles individual. Então poderá ser que nós tenhamos afetos muito queridos, por exemplo, nesse momento, reencarnados em outro país. Pode ser que um parente espiritual, alguém que a gente ama com as fímbrias da alma, e que nos ama, pode ser que seja um amigo. Não tem o laço biológico. Não é irmão de sangue, mas é de alma, no sentido de que, dentro da perspectiva da fraternidade universal, aquela pessoa, nós já construímos um afeto mais aproximado. E aquele amor já conquistado, já construído, ele não se perde. Ocorre, inclusive, de nós, ao dormirmos, irmos visitar esses amores, que poderão estar reencarnados em outra parte. E aí os dois, dormindo, o corpo físico descansando, se encontram, conversam, colocam a conversa em dia, fazem planos para o porvir, incentivam um ao outro a seguirem em frente na atual prova, na atual situação de aprendizagem. Então é importante que a gente entenda que nós, espíritos, nós temos uma afetividade quando a gente vai evoluindo, vai avançando, vai... Nossa afetividade, ela tende a se ampliar, e tem que ser assim, senão a gente não evolui. Também essa noção de família, biológica, como sendo a única família que a gente deve amar e cuidar, a gente vai aprendendo que nós temos que amar a família universal. E é isso que a gente vai começar aprendendo. Deu tudo certo agora. Nós vamos trabalhar esta passagem do Evangelho. Evangelho de Marcos, Evangelho de Mateus. E vieram a casa. E concorreu de novo tanta gente que nem mesmo podiam tomar o alimento. Era tanta gente atrás de Jesus. Querendo falar com ele, querendo ser curado. E quando isto, ouviram os seus, saíram para o prender. Os seus, seriam os irmãos biológicos. A família de Jesus biológico. Ouviram os seus, saíram para o prender, porque diziam, ele está furioso. Na tradução, furioso é no sentido de louco. Nós temos hoje, gente, eu indico para todos, o Evangelho de Jesus, traduzido do hebraico, por Haroldo Dutra Dias. Aí você vai encontrar as expressões explicadas com mais precisão. Ele tenta dar uma precisão. Muito interessante esse livro, Novo Testamento. É publicado pela Federação. E quando isto, ouviram os seus, saíram para o prender, porque diziam, ele está furioso, quer dizer, ele está louco. E chegaram sua mãe, seus irmãos, e ficando da parte de fora, o mandaram chamar. Quer dizer, sua família chegou, mandaram chamar. estava sentado à roda de um crescido número de gente e lhe disseram, olha que tua mãe e teus irmãos te buscam aí fora. E Jesus respondeu, dizendo, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados à roda de si, eis aqui, lhes disse, minha mãe, meus irmãos? Porque o que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, e minha irmã, e minha mãe. Então a gente não pode acreditar que Jesus estivesse desprezando a sua mãe. Porque outras atitudes dele em relação à mãe santíssima, mostram o seu amor, a sua consideração para com ela. também Jesus não estava desprezando seus irmãos, embora aqueles outros filhos de Maria jamais entenderam Jesus naquele momento. Inclusive o perseguiam, criticavam ele, não entendiam o comportamento de Jesus. Mas ele aproveitou o momento para ensinar. Se a gente for pegar o evangelho, todas as passagens elas trazem um ensinamento dentro da psicologia mais profunda. Um chamamento para uma reflexão mais além do que aquela situação que está ali. Então Jesus aproveitou para ensinar que a nossa família é toda humanidade. Esse é o ensinamento que está aqui. E esse conceito a gente vai trabalhar agora. a família universal. Nós retiramos esse trecho de um artigo do nosso irmão José Raul Teixeira. A lição que nos cabe retirar dessa fala evangélica do Nazareno é de que a nossa família é a humanidade. Todos aqueles que fazem parte dessa greia gigantesca são nossos familiares. são nossos pais nossas mães nossos irmãos. Dessa maneira Jesus tirava esse domínio da família nuclear da nossa mente relativamente ao progresso. Nós somos fiéis a nossa família nuclear que nós sejamos fiéis a família nuclear é válido mas não podemos nos fixar nessa família nuclear para ignorarmos a macro família humanidade e porque nós colocamos a foto da Tereza de Calcutá porque esse espírito nessa reencarnação foi no século 20 um dos espíritos que mais exemplificou o amor à família universal o amor à humanidade Maria Tereza de Calcutá por ocasião do início da epidemia de AIDS ouviu dizer que nos Estados Unidos aqueles rapazes a maioria homoafetivos que contraíram o vírus da AIDS não estavam sendo aceitos nos hospitais as enfermeiras os médicos ninguém queria cuidar deles porque não havia um conhecimento sobre o contágio ainda logo no início as pessoas não entendiam então naquele momento ela enviou mensagem ao presidente dos Estados Unidos e disse eu cuido deles ninguém quer cuidar eu cuido eu vou para aí com as minhas irmãs vou organizar um hospital para acolhê-los e aí o governo americano organizou uma casa que serviria de abrigo de enfermaria de hospital para as primeiras meiras vítimas da AIDS naquele país por que Maria Tereza por que porque para ela ali estava a sua família se você soubesse que seu filho está num lugar doente com a doença desconhecida você não quer saber nem qual é a doença você vai lá e fica junto dele o amor de Maria Tereza pela humanidade é esse amor que nós sentimos por aqueles mais próximos é um espírito que aprendeu a amar a família universal a notícia que esse espírito a época do Cristo abraçou reencarnado a época do Cristo em outra personalidade abraçou um grupo de leprosos e sadia ela foi morar com eles no vale dos leprosos a notícia que depois ela reencarna como uma religiosa muito querida então é um espírito redimido que ama Jesus há muito tempo e que aprendeu essa noção aprendeu no sentido de aprender educou a palavra educação ela vem do latim é do série quer dizer tirar de dentro educar-se não é pegar aqui de fora e internalizar apenas é pinçar potências o que já existe em nós e aí se nós raciocinamos que somos filhos de Deus e como já tivemos a oportunidade de desenvolver esse raciocínio aqui se somos filhos de Deus Deus é em nós a genética dele corre em nossas veias quer dizer que a moralidade e a ética de Deus está dentro de nós então quando eu passo por um processo educativo eu estou pensando esta moralidade então Mari Tereza nós podemos dizer que é um espírito educado fez emergir de si mesmo a ética divina e realiza então ela tem o sentido da família universal à medida que nós vamos reencarnando reencarnando passando por várias experiências nós temos que aprender a ampliar o laço aumentar a grey de espíritos que nós amamos se nós estamos fechados na nossa casa nosso apartamento isolados do convívio não querendo relações se afastando nos afastando da família dos amigos nós não estamos indo bem porque nós reencarnamos para interagir para estar no mundo ser no mundo porque se fosse para nos isolarmos a gente não teria reencarnado é natural que nós passemos por processos e existe também a doença depressão nosso irmão aquele ator maravilhoso que deixou uma obra linda Robin Williams nosso irmão não consigo esquecer marcou minha adolescência tua também Jorge o filme Sociedade dos Poetas Mortos inesquecível sofria sofre de depressão porque essa é uma doença do espírito ele levou com ela não fica no corpo sofre de depressão então você imagine reencarnar é passar por esses enfrentamentos por essas superações e à medida que a gente vai passando por esses enfrentamentos que ele infelizmente a dor foi tão grande que ele não suportou a dor da alma porque na depressão sangra por dentro e é cruel porque as pessoas acham que o indivíduo depressivo é fraco ele não tem coragem ele está fugindo do enfrentamento não está doente está vivendo uma dor a sua doença sangra por dentro então nós precisamos hoje começar a pensar nesta epidemia se a AIDS ceifou tantas vidas um vírus né bactérias ceifam vidas as dores da alma também quanto ainda de belo ele poderia deixar aqui no tempo que lhe restava quantos filmes bonitos ele poderia ter feito ainda não é oremos por ele para que ele tenha paz para que ele receba o acolhimento e jamais façamos julgamentos os espíritas que não entenderam ainda o que é a doutrina espírita nem a amorosidade do pai costumam sentenciar suicidou vai acontecer isso nem sempre cada caso é um caso cada situação é só pesada se nós que somos tão pequeninos no sistema penal humano nós modulamos as coisas as penas imagina o pai que é só amor então nós quando acontece algo assim com uma pessoa próxima ou alguém como ele não é que a gente deve ter gratidão por ele pelo que ele trouxe de belo ele trouxe um filme ele fez um filme que fala amor além da vida muito lindo que fala desse amor das almas afins que fala também exatamente então veja como ele já buscava isso era ele buscando a cura o processo dele então o que nós devemos fazer diante dessas notícias enviar uma vibração de amor orar pra que a pessoa a pessoa recebe a gente precisa parar de ver as coisas com aquele olhar medieval olho por olho dente por dente a gente precisa colocar amor nas situações compreensão sobretudo não julgar chico tem uma frase assim que é definitiva não julgueis e ele usa definitivamente não julgueis nós não sabemos quem somos nós para dizer que algo vai acontecer assim com tal pessoa quem somos nós quem nos deu direito tem que pensar então a gente tem que amar orar e essa família universal nós precisamos entender que todos aqueles filhos do pai em qualquer parte é nossa humanidade nossos irmãos estão em todos os lugares inclusive em outros planetas então quando nós vemos hoje um país guerreando com outro país movimentando a máquina terrível da guerra nós percebemos a condição ainda extremamente atrasada do ponto de vista dessa compreensão de quem movimenta a guerra a noção de família ainda primitiva ainda reduzida a dificuldade de se compadecer a dificuldade de perceber que a dor daquele outro seja onde for é a minha dor é meu irmão se ele sangra eu sangro se um país padece eu também padeço é minha humanidade é a família universal então esse é o primeiro ensinamento esse é o nosso porvir nós vamos aprender um dia a amar dessa forma estamos no caminho então José Raul Teixeira fala da família macro a humanidade a parentela corporal agora e aqueles espíritos que reencarnam junto da gente será que aquele irmão aquele filho aquele esposo aquela avó aquele grupo ali mais próximo consanguíneo pela afetividade porque existe também um laço de família que não é apenas biológico é pela via da adoção existe hoje também existem as famílias reconstituídas muito comum os filhos a prole do primeiro casamento que se relaciona com a prole do segundo casamento se interagem a madrasta que é amiga da outra esposa que agora faz parte que chegou e o outro também e também fazem amizade ampliam o laço de amor se superarem o egoísmo o orgulho e se perdoarem porque se o casamento acabou se não existe mais a relação homem e mulher ou homem com homem ou mulher com mulher o casamento porque hoje existe não é os filhos jamais deixam de ser os filhos aquele é sempre o pai do teu filho e aquela ali é sempre a mãe do teu filho e aqueles que chegam precisam integrar a família é muito triste quando essa situação não se reconstitui porque por exemplo a menina faz 15 anos e ela vai ter que ter duas festas porque um não vai porque está intrigado do outro compreende isso porque os adultos não sabem se perdoar porque os adultos litigam essa semana doutora Isabel nem viu ainda chegou um processo lá na procuradoria meus irmãos quatro agravos de instrumento mesmas partes mesmo drama familiar houve uma falha na distribuição lá no tribunal e em vez deles apensarem colocarem todos juntos vocês estão entendendo porque são as mesmas partes não pode um agravo ir para quatro procuradores diferentes quatro agravos sobre as mesmas partes o mesmo problema as decisões serão conflit tantes mas nós fizemos essa cota esse esse vocês não entendem cota é para voltar para poder juntar tudo antes de fazer isso nós lemos e a impressão que a gente teve que ali nada ali era para ser judicializado nada eles estão transformando a justiça numa trincheira e o filho um menino de dois anos em munição não é uma situação para um juiz um promotor um desembargador um procurador resolver não eles devem ser encaminhados para tratamento porque é o pai e uma mãe de um menininho um desmoralizando o outro guerreando um com o outro não entendendo a grave responsabilidade que se essa mãe de fato for desmoralizada como esse pai quer esse filho terá essa marca uma mãe desmoralizada e que seu próprio filho irá sofrer mas o egoísmo é tão grande que não consegue perceber que se esse pai for desmoralizado é o pai do seu filho que crescerá com o pai desmoralizado essa noção de família de desapego do egoísmo da vaidade do orgulho que faz com que nós despedacemos projetos existenciais belíssimos se aquela pessoa com quem eu casei com quem eu convivo não quer mais conviver com quem eu casei deverei superar sofrer chorar sentir saudade mas deverei entender nós temos que entender as pessoas as pessoas não estão obrigadas a ficar conosco e precisamos viver o nosso luto da relação que não deu certo que se dissolveu chorar mas depois nós temos que juntar os pedaços do nosso coração e recomeçar e preservar a figura paterna que não é a figura do marido e preservar a figura materna que não é a esposa porque a relação mãe filho pai filho precisa ser preservada para que aquele ser em desenvolvimento aquele ser em condição especial de desenvolvimento que é uma criança cresça de forma saudável com essas afetividades equilibradas então a noção de família precisa é na família que a gente vai aprendendo a superar esse amor egocentrado que a gente vai desenvolvendo aprendendo a amar a se doar a renunciar quantos sacrifícios nós mães fazemos acho que não dá nem para escrever a quantidade de situações em nome do amor por aquele ser e não tem idade não nós que trabalhamos nas reuniões mediúnicas nós vemos as mães lutando trazendo e trazendo os espíritos para serem acolhidos não é Jorge o maior número de mães possível mais do que pais viu mas os pais vêm e os avós muitos avós e avózinhas também ajudar a acolher então as relações em casa no lar elas tendem a ser conflitantes porque ali dentro daquela casa estão reunidos antigos desafetos pessoas que nós prejudicamos ou que nos prejudicaram pessoas com as quais nós temos que são nossas credoras nós deixamos de amar nós deixamos de orir e então a família se recompõe ali para que diante daquele filho ou daquela filha daquele esposo aquela mãe aquele pai quem seja nós tenhamos a oportunidade de realinhar o afeto fortalecer o afeto dentro de outros parâmetros que não aqueles do passado e é perfeitamente natural que aquela menina que era tão amorosa que brincava que te abraçava quando era pequena quando chega na adolescência parece que é sua inimiga porque é a revivescência ela não sabe porquê mas ela está em conflito é o sentimento do passado em conflito com o atual é minha mãe é meu pai é meu irmão e é por isso que o conflito deve existir porque se está existindo conflito é porque está havendo um embate de sentimentos contrários é o amor que brotou em conflito com o ódio do passado e nós devemos insistir ter paciência continuar não deserdar não nos afastar porque reencarnamos para isso para reencontrar essas pessoas foi feito um planejamento então Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo assim explica os que encarnam numa família sobretudo como parentes próximos são a mais das vezes espíritos simpáticos sim primeiramente então na família não só existem os desafetos não também existem aquelas criaturas oh meu Deus que é seu consolo que é seu amparo que quando você chega junto pode ser um filho curiosamente aquele filho vai crescendo você vai descobrindo nele um amigo é tão fácil se relacionar com ele porque ele veio para ajudar você com aquele outro aquele que você diz essa parede é branca ele diz é não é verde então disse vamos lá vamos juntos eu vou para colaborar também então existem pessoas assim que você sente que você está num colo de afetividade muito antiga você senta você conversa você se sente abraçada acolhida o entendimento as vibrações diz André Luiz André Luiz é que traz esse conceito as vibrações compensam-se se entrelaçam você não precisa nem falar há pessoas que não são da nossa família consanguínea mas com as quais nós encontramos que nós olhamos assim a pessoa chega você não precisa nem falar nada um já abraçou o outro de tanta alegria de estar próximo isso é um amor conquistado antes mas nós não estamos aqui a passeio não nós estamos para ficar perto e aprender a amar e ampliar o rol do amor conquistado qual é o mérito de reencarnar para viver só com gente maravilhosa que a gente tem mérito nenhum nisso fosse para isso a gente ficava lá é natural natural ainda que nós encontremos essas criaturas que nos coloquem em prova e devemos insistir em amá-las Jesus de Nazaré explica fala sobre isso sobre esse amor esse amor que não esquece que não abandona que insiste quando ele diz assim quando alguém bater a tua face direita dar a outra face ele disse isso no sermão do monte quer dizer compreende a pobre condição de quem hoje te agride dar a outra face é um processo psicológico extremamente amadurecido não é se colocar em posição de ser agredido porque isso não é evangelho nem o nosso pai quer isso nosso pai quer que andemos de cabeça erguida e isso seria também promover a violência Jesus não está aqui ensinando que não devemos exercer a autodefesa calma dar a outra face é olhar com amor aquele que hoje está na triste condição de algoz no primeiro momento nós não teremos condição ainda porque as agressões nós estamos reencarnados em corpos muito grosseiros embora belíssimos nossos corpos são muito abençoados nosso avatar mas ele sofre ele sofre as descargas magnéticas as vibrações então quando alguém radia uma descarga de ódio na nossa direção nossa condição espiritual nós sentimos nós sofremos choramos mas aos poucos nós vamos tentando entender e sedar a outra face é compreender a condição daquele daquele que agride às vezes a gente pode levar um tempo é humano nós não somos Mahatma Gandhi Gandhi nem sentia a agressão não chegava nele nós não nós recebemos ruminamos uma semana choramos outra na terceira começamos a elaborar até que a gente vai transformando a gente vai entendendo então Jesus ensina da outra face se alguém pediu tua túnica dá teu manto é lindo ele diz se alguém está exigindo de ti algo te desapega e as exigências não são só materiais desapego não dá importância só se apega ao que é necessário se desapega essa essa história de dar a túnica é uma lição belíssima sobre desapego alguém pediu tua túnica tem problema não você nota que alguém está evoluindo quando ela sabe dizer tem nada não isso não tem nenhuma importância tenho coisas mais sérias mais felizes para pensar para sentir não perca o tempo com isso isso é dar a túnica agora o mais lindo Jesus deixou para o final que é o que a gente vai trazer tudo isso cabe na família mas o mais lindo vem agora as mães sabem fazer isso muito bem e alguns pais os pais também se alguém pedir que você caminhe uma légua caminha mais duas quer dizer não abandona a pessoa não abandona faz tudo o que mesmo que aquela pessoa não entenda não esteja compreendendo o amor que está sendo dedicado às vezes alguns espíritos que vem conosco reencarnam em condição de filho de filha de pai de mãe sabia porque a filho que é pai a filho que é mãe que inverte às vezes inverte às vezes aquele filho que a gente acolheu nosso ventre ele não tem toda a condição de compreender tudo agora ele veio para melhorar alguns aspectos algumas coisas por exemplo vamos trabalhar uma hipótese imagina que aquela sua filha de hoje que lhe dá muito trabalho muito trabalho você olha para a filha de fulana e faz meu deus porque só a minha filha é assim olha a filha de fulana não faça isso não sabe por que? porque a gente não tem filho para comparar com os outros não nem temos filhos para prestar contas à sociedade nós temos que prestar contas a deus e as vezes aquele filho seu projeto com ele aquela filha pode ter sido sabe o que? digamos que ele venha em reencarnações reiteradas suicidando um exemplo se você ajudá-la a não suicidar nessa não foi bom? ele não tem condições de ser um grande médico com uma grande professora ainda eu estou dando um exemplo assim que é para entender se a pessoa conseguiu passar pela reencarnação sem deserdar não foi ótimo? avançou melhorou mais adiante ela vai melhorar mais ainda vai avançar mais ainda o avanço é contínuo e as vezes aquele ensinamento que você insistentemente ficou passando passando para o seu filho e parece que ele não capta não aprende talvez duas reencarnações na frente é que ele vai pegar mais na frente ele vai lembrar daquele pai aquele pai que lhe ensinou aquele valor aquela moralidade então nós como pais como mães como integrantes eu falo como integrantes da família irmãos como amigos nós devemos nos posicionar como Jesus nos ensinou na parábola do semeador e o semeador saiu a semear ele sai a semear e joga a semente alguns terrenos são é um verdadeiro pedragal a semente não tem condições ainda de entrar mas semeia de todo jeito continua jogando outros terrenos a semente chega até entrar quando ela começa a germinar tem tanta erva daninha que ela morre continua a semear até chegar um dia que aquele terreno será o terreno fértil em que a semente vai germinar e vai florescer e vai produzir frutos no tempo certo que não é o nosso tempo da nossa ansiedade é o tempo que aquele ser precisa não é porque um espírito é nosso filho que ele tem que fazer o processo evolutivo dele nessa reencarnação só porque a gente não quer sofrer nós devemos entender que determinadas situações parece que está tudo errado ao dedo os espíritos estão achando outra coisa estão dizendo olha como está melhor veja só graças a Deus está bem melhor é como uma ferida que vai cicatrizando lentamente cada reencarnação é um curativo que interessante isso né cada reencarnação é um curativo e é isso é consolador demais a doutrina espírita é a doutrina da esperança da alegria ela nos enche de esperança no porvir porque a gente entende que agora agora nós temos que nos posicionar como artesãos nós temos que trabalhar pelo porvir iremos escolher mais adiante o que a gente faz agora é uma doutrina muito feliz porque ela não nos sentencia ela nos coloca em situações de aprendizagem ela nos esclarece sobre essas situações então o senhor Kardec no evangelho segundo o espiritismo assim elucida os que encarnam numa família sobretudo como parentes próximos são a mais das vezes espíritos simpáticos afins ligados por anteriores relações que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena mas também aí lá vem o mais mas também pode acontecer sejam completamente estranhos uns aos outros esses espíritos ui pode ser que aquela criatura ali que nasceu naquela família todo mundo maravilhoso todo mundo harmonizado aí chega um qual é a expressão popular a ovelha negra o pessoal diz assim o do contra chega um assim pode ser que esse grupo familiar já mais avançado espiritualmente de alguma forma pode se sentir em dívida do passado com aquela criatura que ficou atrasada moralmente e diz assim vamos juntos a tarefa deles é diversa um vai despontar na medicina outro vai despontar na educação outro daqueles eles vêm juntos acontece isso é o grupo familiar de seres que se amam muito um vai cooperar com o outro em tarefas em missões um vai ser um cientista que vai ajudar a desenvolver uma vacina mas como eles estão juntos já que a gente vai fora da caridade não há salvação vamos levar fulano vamos aproveitar pedir a Jesus para dar uma oportunidade a fulano e onde é que está fulano? lá do vamos pedir a Maria que socorra fulano aí lá vem quatro meninos maravilhosos nascem aquela mãe oh meu Deus como é bom ser mãe vou até ter mais outro porque pensa nos meninos para não dar trabalho só que o último era fulano se ela tivesse tido fulano primeiro ela ia pensar se ia ter esse crano então ele ficou por último aí fulano dá nó em pingo d'água parece assim sabe aquele ser alienígena naquela família e é estranho porque os irmãos assim amam cuidam estão ajudando essa pessoa a avançar esse espírito aí nós podemos perguntar mas veja se ele não tem o mesmo nível espiritual da família como é que ele vai avançar? convivendo com os bons aprendendo os bons é? exemplos mesmo que ele não tenha condições de aprender tudo dos irmãos até os sete anos ele viveu com essas pessoas bebendo da conduta deles quer dizer a semente foi assim vem cá o terreno a semente bora botar a semente lá dentro por amor por misericórdia por isso a gente não deve lamentar nada não ou nesse menino não graças a Deus está aqui para crescer para avançar nós devemos louvar a vida sempre sempre mesmo aquela vida que parece inviável sem sentido num leito de dor graças a Deus reencarnou está se curando está se reestruturando e a família é esse locos privilegiado gente do cuidado da educação estava lendo a revista vida simples nós temos assinatura dessa revista e estávamos lendo um artigo de Eugênio Moussac eu adoro ler os textos dele gosto muito e ele falava sobre a gentileza a cultura da gentileza ele falava que a gentileza ela deve ser ensinada como disciplina escolar ela deve ser cultivada em casa e ele lembra que ele estava viajando num país onde se pratica esqui e todos queriam subir para aquele ponto da montanha um elevador que havia para poder praticar esse esporte e ver aquela beleza quando chega um pai com um menino de uns 8 anos 8, 9 anos o menino doido para chegar lá em cima e se divertir e aí eles falando francês um com o outro o elevador chegou o menino entrou com tudo o pai pegou pelo pescoço não deixe aí o menino disse por que pai por que por que você fez isso porque ele além de puxar ele segurou até que todos entrassem e ele fosse o último o filho por que você fez isso ele disse não deixe jamais que a sua pressa passe por cima da sua educação educação é tudo só que a expressão era politesse polidez é tudo então isso é um exemplo 7, 8 anos se eu não me engano esqueci a idade nunca mais esse menino esquece isso ficou lá nele processo educativo não é o processo educativo pode se dar pelo ensino não é professora Solange mas também poderá se dar pela dor pode se dar pelo exemplo pelo a pedagogia doméstica mas se assim não conseguir aí a pedagogia da vida vem com tudo e aquele ser que amamos vai aprender na vara em outra situação então mas também pode acontecer sejam completamente estranhos afastados entre si por antipatias igualmente anteriores que se traduzem na terra por um mútuo antagonismo e aí lhe serve de provação então é aquela mãe que pega aquele menino tem tudo a ver com a depressão pós-parto viu isso que aquele bebezinho foi seu antagonista em reencarnação anterior aí ela olha pra ele e faz aí depois ela faz meu bebê meu filhinho aí depois ela algumas mulheres sentem isso mas não dizem com vergonha porque quem tá ali foi alguém que fez ela sofrer ou ela fez sofrer teve medo então ela sente um existe um livro de uma filósofa francesa que eu não concordo tudo que ela diz que ela fala que é o mito do amor materno que nem toda mãe tem instinto maternal na doutrina espírita a gente pode entender melhor que é não é só uma questão instintual tem a ver com as antipatias aí você olha pra aquele menino aquele bebezinho bem lindinho e faz ô menino você olha ô meu amor você fica assim bipolar com a criança até que você ama aprende a amar e é por isso que eles vêm bem bonitos rosadinho maravilhoso pra você sabe se quebrar todo mas se você soubesse quem tá ali graças a Deus porque todo desafeto tem que virar afeto todo ódio tem que se transformar em amor nós temos que começar a fazer isso agora não perder tempo então para concluir esse último slide nós e laços de afeto então parece que a família ela em vez de ser um ambiente de laços parece que tudo se assemelha a um nó cego a gente olha assim isso é um nó cego tem processo que a gente pega de família lá na procuradoria que parece um nó cego mesmo isso não é um laço de afeto isso é um nó como é que pode mas a família é essa oportunidade de transformar nó em laço de trabalhar para construir laço temos assim no grupo doméstico os laços de elevação quem diz isso é Emmanuel no livro pensamento e vida e alegria que já conseguimos tecer por intermédio do amor louvavelmente vivido mas também nós vamos ter no grupo doméstico as algemas de constrangimento e aversão nas quais recolhemos de volta os clichês inquietantes que nós mesmos plasmamos na memória do destino e necessitamos desfazer a custa de trabalho sacrifício paciência e humildade recursos novos com que faremos nova produção de reflexos espirituais suscetíveis vamos passar o seu avião nova produção de reflexos espirituais suscetíveis de anular os efeitos de nossa conduta anterior conturbada e infeliz então é aquele pai que hoje tem aquela filha dificílima de se relacionar a menina inclusive ela é ousada ela tem assim um comportamento que tem de apromiscuidade ela enfrenta ele ela desobedece é aquela sua amante meu filho aquela que você usou vilipendiou e que você deixou na rua da amargura no passado hoje tu a recebes como filha para dela cuidar para colocá-la no caminho do bem para dar o amor que não soubeste de dar porque só vampir e zache é preciso que a gente olhe as relações nessa psicologia profunda quando falamos psicologia profunda é a psicologia da alma mais adiante família é uma coisa muito séria relação de afetividade é algo muito sério nós não devemos jamais brincar nem machucar nenhum coração nós teremos que ajudar esse coração se recompor devemos tomar cuidado com o coração das pessoas a forma como a gente vive a afetividade porque o que nós destruirmos nós teremos que reconstruir o que nós deixarmos desarmonizados nós vamos ter que harmonizar é lei lei de causa e efeito a gente vai ter que recompor então é aquela filha que te vê como inimiga que não perde uma oportunidade de te humilhar por mais que você se esforce para cuidar dela para ampará-la aqui a hipótese a hipótese tudo que eu estou falando é hipótese viu porque cada caso é um caso poderá ser que você tenha desfeito o lar dela tenha pisado nela agora ela desconfia de você ela desconfia do seu amor sabe uma forma de cuidar disso lá no pessoal nós atendemos uma senhora com um caso semelhante que a filha tratava ela como se fosse uma inimiga era terrível a relação a filha quando era pequena tudo bem mas a partir dos 10 anos ela já estava com 15 anos e o tormento era terrível e aí nós pela via da intuição orientamos que ela se aproximasse da filha no momento do sono ela dormindo e fosse junto e fizesse uma prece e dissesse minha filha te amo meu amor por você é muito grande jamais irei lhe deixar estarei sempre do teu lado e orientamos isso todos os dias quando a filha dormia pegava sono solto ela fazia como orientamos uma leitura do evangelho orava e se aproximava passaram-se os dias ela começou a mudar o comportamento ela chamava mãe de fulana não chamava mais de mãe fazia tempo passou a chamar mãe e foi curioso porque nós pra você ver como a espiritualidade orienta parecido nós encontramos um livro de Divaldo que eu indico pra vocês todos pra todos nós é um livro que faz um relato foi organizado um livro desse tamanho falando sobre sexualidade chama sexo e consciência ele foi publicado em outubro no mês de outubro de 2013 vai fazer um ano pode-se adquiri-lo pelo site da mansão do caminho na livraria da federação espírita tem também quando a gente tava lendo o livro a gente encontrou um relato parecido uma orientação de Divaldo também parecida com uma mãe em relação a uma filha então é importante que a gente entenda isso que se foi desafeto no passado foi hoje é oportunidade de que? de afeto eu já vi gente dizer assim isso é um inimigo meu do passado esse menino não adianta não ô criatura se está aqui é pra se transformar em amigo é para amar então não vamos perder a oportunidade então para concluir eu acho que não tem mais slides deixa eu ver se eu trouxe outro eu trouxe esse só pra gente finalizar olha que lindo você está vendo eu trouxe esses dois momentos vê o reencarnante que chegou ó reencarnado aqui no início e olha aqui ó cuidando a família espiritual senhor kardec se refere aos anjos de guarda aos espíritos protetores como sendo espíritos familiares eles existem eles nos abraçam quando nós estamos passando pelos momentos mais difíceis eles estão nos sustentando devemos criar sintonia psíquica com eles porque jamais estamos sozinhos não estamos deserdados nós somos amparados então a gente quer deixar essa mensagem que se o entorno atual da família biológica estiver difícil te liga na espiritual e pede ajuda eles vão cooperar porque eles estão trabalhando não apenas para o sucesso da tua reencarnação mas para de todo o grupo muita paz muita paz muita paz alegria para nós todos que possamos abençoar a vida aproveitar a oportunidade todos nós somos muito abençoados por estarmos aqui agora nesse momento muita paz quem quer fazer a prece quer ver meu nome é Lauro e depois de uma preleção dessa natureza que nós somos todos gratos gratos nos dois sentidos no sentido material por estarmos presentes e no sentido espiritual temos aqui presente também muitos amigos nossos de caminhada companheiros de jornada que nos assistem então em nome desses companheiros vamos agradecer ao pai de misericórdia pela oportunidade de nós que nos concedeu de estarmos aqui reunidos pai nosso que estás no céu e na luz do sóis infinito pai de todos os aflitos neste mundo de escarceus santificado senhor seja o teu nome sublime que em todo universo exprime concórdia ternura e amor nosso coração o teu reino de bondade de paz e de caridade na estrada da redenção cumpra-se o teu mandamento que não vacila e nem erra nos céus como em toda terra de luta e de sofrimento evita-nos todo o mal dá-nos o pão no caminho feito na luz no carinho do pão espiritual perdoa-nos meu senhor os débitos tenebrosos de passados escabrosos de iniquidade e de dor e auxilia-nos também nos sentimentos cristãos a amar aos nossos irmãos que vivem longe do bem com a permissão de jesus livra a nossa alma do erro sobre o mundo de desterro distante da vossa luz e que a nossa ideal igreja seja altar da caridade onde se faça a vontade de vosso amor e assim seja obrigado obrigado